Sem interesse em contar com mais um wrestler pragmático e monótono, o UFC avisou Kobe Covington que não renovaria o seu contrato independente do resultado da luta contra Demi Maia. Como vencer então não era suficiente, o americano decidiu chocar, chamou em São Paulo o público brasileiro de animais imundos e o país de lata de lixo. Nesse momento ele abraçou o personagem do caos, ganhou notoriedade e virou inimigo número um de um mercado muito importante para o Ultimate. O estardalhaço, a comoção foi tamanha que o cara teve o seu contrato renovado e o resto da história conhecida. E essa fanfic é exatamente a versão oficial contada pelo próprio Kobe Covington para justificar os seus atos. Mas verdade seja dita, desde então tudo e todos foram alvos da sua língua ferina e de lá para cá nenhum passo atrás foi dado. Mas isso foi até o último fim de semana, quando Kobe Covington, que se recupera de derrota para o campeão Kamaru Usman, resolveu pedir desculpas. Isso porque o peso leve Dustin Poirier havia o ameaçado de porrada. E para manter ali um nível de civilidade dentro da academia, a American Top Team, ele disse o seguinte no podcast Submission Radio, abre aspas. Gostaria de pedir desculpas ao meu companheiro de treinos, Dustin Poirier. Quebrei uma promessa feita ao meu empresário, Dan Lambert. Me sinto envergonhado. Ontem, quando Ariel Hawane me entrevistou, estava focado em cuspir fogo por causa da luta com o Woodley. Mas mirei no cara errado. Me desculpa, Dustin. Você ainda é meu amigo. Não quero mais drama na academia. Fiz uma promessa ao Dan que, por ele ser de outra categoria, nossos caminhos nunca iriam se cruzar. Então, não faz sentido falar sobre o outro. Vamos manter as coisas normais para podermos interagir e treinar. Deu para sacar a regra estipulada pelo Lambert, dono da ATT? Se não for da sua categoria e não for do seu evento, fique calado. Por isso, na sequência, Kobe volta a si para deixar seus dois centavos sobre Jorge Masvidal, ex-amigo por ser da mesma categoria, abre aspas. Minha mensagem para o Judas das ruas, a sua surra está chegando. Seus 10 minutos de fama acabaram. Você é medíocre. Tem dois dígitos de derrotas no cartel. Treinamos por 8 anos e você sabe o que acontecia. Você não me venceu nem por um segundo. Pare de falar sobre briga de rua. Você será envergonhado perante o mundo. Se lutarmos na rua, quem vai pagar a sua conta médica? No octógono, vou quebrar sua mandíbula e o UFC arcará com os custos. Ele não quer me enfrentar no octógono porque é esperto. Sabe o que vai acontecer. Agora, minutos depois, ao ser perguntado sobre a Joana Ionchacek, parceira de ATT, que sequer é do seu gênero, o que dirá da sua categoria, Covington quebra de novo a regra de Lambert, abre aspas. Sobre a Joana, a pequena amante do Masvidal, estão tendo um pequeno caso agora, como vocês sabem, estou cagando para ela. Ela está acabada. Ninguém se importa com ela. Ela se chamava de bicho papão. Agora é a mulher armadilha. Olhem a cara dela. Eu previ que o rosto dela seria rearranjado e ganhei um Rolex com a imbecil da Joana. Dan Lambert ficou tão puto com essa declaração que mudou o jogo na maior academia do mundo. Agora, meus amigos, é tolerância zero, abre aspas. A não ser que tenha contrato assinado para lutar com alguém, e nesse caso, obviamente, precisa haver alguma promoção, agora há uma ordem de mordaça, de silêncio dentro da nossa academia. Aqui é lugar de negócios. Se alguém quebrar essa regra, que vá treinar em outro lugar. Disse em entrevista ao site MMA Fighting. Pois é, não tem freio, não tem humor, é ofensa pela ofensa, não tem raciocínio, não tem carisma por trás. É por isso que parece muito mais uma versão de si próprio do que um personagem manufaturado, como era o gangster de Wesleyan, de Chael Sonnen, por exemplo. Na sociedade, as pessoas ficam ofendidas e tendem a manter distância desse tipo de figura agressiva, grosseira, que, comumente, acabam condenadas até a solidão. Mas acontece que, no meio do MMA, onde os excelentes resultados mantêm Covington por perto, ser irritante abre portas. No limbo, desde que foi derrotado por Usman, o Ressler parecia fadado a mais uma longa caminhada até o topo. Mas o cancelamento do UFC Londres e a raiva que Tyron Woodley nutre por ele mudou tudo. Donna White propôs a transferência do card para os Estados Unidos, e quando soube que Leon Edwards não poderia embarcar, o oportunista Colby agiu. Ele se ofereceu para salvar o dia e enfrentar o ex-campeão, que ainda é o número 1 do ranking de última hora, e o Woodley mordeu a isca. Detalhe, em entrevista com Gilbert Durinho para o meu blog na ESPN Brasil essa semana, o brasileiro, também candidato à vaga, revelou que Colby só fez barulho, pois tinha uma lesão na mão e não poderia lutar. E agora, mesmo com Woodley e Edwards saudáveis, podendo ser reagendados, Colby furou a fila. Abre aspas, quando voltarmos à programação normal, sou eu e Colby. Não quero ouvir outro nome, disse Woodley no Instagram. Edwards, que perdeu a maior chance da sua carreira até aqui, naturalmente ficou furioso. Abre aspas, não corra agora, garoto. Foda-se o rato Covington. E isso, meus amigos, quer dizer que com mais uma vitória, Colby Covington estará com o Tyroshot na mão. Se mais Vidal vence Usman, então, aí todo o Trastock já está feito. A pergunta que deixo para vocês, então, é, estaria ele tendo esse tipo de oportunidade, sendo apenas o grande lutador que é, sem ter irritado tanta gente? É para refletir até sobre a natureza humana e o nosso consumo, mas tendo a achar que a resposta é não. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.